O que é a pedida? O hospital custou 23 milhões de reais Por que você tá rindo, Luna? Olha! A Luna ganhou um cobertor novo Fala oi, pessoal! Fala! Mostra o seu cobertor pro pessoal A mufara da Luna, ela ganhou! E o cobertor? O seu aluncio é cobertor? Quem deu esse cobertor? A mamãe A mamãe E... E... Vou dar beijo Acabou? Oxi Ei! Eu acho que tá risada! É babá